Oi, oi vinhos, tudo bem com vocês? Antes de começar o vídeo, eu quero dizer só algumas coisinhas Pra vocês deixarem o like, se inscrever no canal e ativar o sininho pra vocês serem notificados Que chegou vídeo novo aqui no canal O like é tipo pra vocês, pra eu saber que vocês estão gostando desse tipo de vídeo E o sininho pra vocês se notificarem, pra você não ficar fora, pra saber quando chegar vídeo novo Sobre o sorteio, ele ainda está acontecendo, não é mentira Mas eu tenho que bater mil seguidores no Instagram Então, por favor, que eu consiga, né? Era só isso que eu queria dizer Então, espero que... E já descolado, eu já fui, cê já foi Joga a banda na de lá, olha na minha tomoia Vai ver que eu sou favelado, mas eu sou shinobi, né? Adivinha quem é a filha do Hokage quer? Um shinobi descolado, ó Todo mascarado, ó Foda pra caralho, ó Só menor, são treinado, ó Com selo blindado, ó Todo posturado, ó Com selo amaldiçoado, ó Só lançando a mateira, ó O malvadão da vila, ó Mas eu não fecho com o jacho, eu não faço facto Faço grana rápida, eu nem sou minato Enfilhando tanto, me sentindo caco Dore na gacha e na gata, eu não aprendi como eu faço Eu nem sou Hokage, mas eu tenho a chama Eu nem sou Hokage, mas eu tenho a manha E não dá piranha que nem eu tô virando E fazer esse flowzinho toda semana Mete essa Que tá justiça, eu te quero Eu disse bola de fogo nos pés Eu disse que eu emboca, cobre, deslice e te acerto Não faço pano, você tá me incomodando Então vou chamar o Suzano Aprende com quem, entade essa cúcula e peste com o Kagu e sai chorando Entendi, você não é certo Chegue esses razões, eu detecto Me alguém junto, se eu detecto, é que essa é uma brisa certa Risca a banda, não é na teste No dia fraco, não me teste Porque quando eu faço o selo, porra, eu estrago a fé Todo tipo chinope, que é massa geral na guerra Na bag de grifo, tem uma churica em dança Se ele está no alvo, minha mira nunca erra Só tem proibido saindo da minha peste Apose, dispose, em cima da rapor Judiço, dispara e te acerta com fogo Só fecho com os criacos, nejo de moto Cano vem no banho que você se for Jogo terror na aldeia da foda Pela vingança, eu quero obter força Se o meu ódio é fraco, isso vai ser cobrado E se pão sorto, alguém vai tomar só na boca Um x*** no vídeo descolado Todo mascarado Foda pra caralho Só menorzão treinado Com selo blindado Todo posturado Com selo amaldiçoado Só lançando a matera O malvadão da vila Tu O malvadão da vila O malvadão da vila Com selo amaldiçoado Com selo amaldiçoado Com selo amaldiçoado Tchau, tchau.